Item 12, processos números 48.525, 74.2002, 15 e 62.75.2005, 21. Recursos administrativos interpostos pelas empresas CMSA, Participações SA e TSG, Engenharia de Projetos SC, em face dos despachos 4.139 e 4.140, ambos de 2011, e emitidos pela SGH, que transferiram para a condição de inativo os registros da elaboração dos projetos básicos das PCHs Vassoura e Estribo. Diretor relator, doutor Romeu Doutor Zé de Fofino. Em 20 de outubro de 2011, por meio de despachos aí mencionados, a SGH resolveu transferir para a condição de inativo os registros concedidos às empresas CMSA, Participações SA e TSG, Engenharia e Projetos. SC, para realizar a realização dos projetos básicos da PCHs Tribo e Vassoura. Tais decisões baseiam-se no comunicado do órgão ambiental, lá do Estado, a respeito da invalidação ambiental dos referidos a empreendimento. Em 3 de novembro de 2011, as empresas depuseram recursos, requerendo a revogação dos despachos mencionados, e a manutenção dos registros ativos, sob a argumentação de que existem empreendimentos licenciados, amontante e ajusante das referidas PCHs. Assim, as recorrentes solicitaram um prazo não superior a dois anos para apresentação de conclusão irrevogável e transitada em julgado sobre todos os recursos no órgão ambiental. exercendo o juízo de reconsideração, a SGH, por meio de nota técnica de 6 de janeiro de 2012, manteve as decisões recorridas e comunicou aos interessados que o processo seria submetido a análise e julgamento da diretoria da agência. Passa a nossa, a FEPAM, a órgão ambiental em correspondência direcionada à ANEL, esclareceu que a bacia do rio Socorro, na qual o PCH Vassoura e PCH Estrigo estão inseridas, pertence à unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos, bacia hidrográfica dos rios Apuaí e Andava. Segundo a FEPAM, os estudos realizados sobre as fragilidades ambientais da referida bacia demonstraram que as referidas PCHs estão inseridas em uma região considerada de restrição absoluta, conhecida como zona núcleo da reserva de biosfera da mata atlântica, conforme demonstra a figura a seguir. A figura mostra onde estão localizados os dois aproveitamentos, está inserida na zona já mencionada. As recorrentes sustentam que as declarações do órgão ambiental não podem continuar a inviabilizar usinas hidrelétricas sem antes exaurir todos os recursos, tentar novos estudos e medidas compensatórias ou mitigatórias, conforme o caso. No entendimento das recorrentes, se ainda restam recursos a serem impetrados no órgão ambiental, a ANEL poderia tê-las convocado a apresentar as ações que estão sendo desenvolvidas antes da publicação dos despachos 4.139 e 4.140. No ponto, verifica-se que as decisões da SGH não merecem reparos. Como a FEPAM é o órgão que tem a competência no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul para emitir as licenças ambientais e se consta dos autos a sua manifestação a respeito da inviabilidade ambiental dos empreendimentos, não há por que manter os registros ativos das PCHs já mencionadas. De fato, não obstante o reconhecimento dos esforços das interessadas em tentar viabilizar os empreendimentos, não é plausível a ANEL ficar com o processo em aberto, aguardando uma possível mudança de posicionamento do órgão ambiental. Por fim, importa ressaltar que, caso a FEPAM vier a reconsiderar sua decisão e emitir a respectiva licença, as empresas interessadas poderão representar seus projetos. Passo ao dispositivo do voto. Diante do exposto, com base nos documentos constantes dos processos aí mencionados, voto por conhecer e negar o movimento ao recurso interposto pelas empresas SEMI-SA, participações SA e TSG, engenharia e projetos SC, mantendo na íntegra as decisões constantes dos despachos. 4.139 e 4.140, acho que 40, emitidos pela superintendente de gestão do estúdio hidroenergético, SGH, que transferiram para a condição de nativo os registros para a elaboração dos projetos básicos das pequenas centrais hidroelétricas, PCH, Estribo e Vassoura. Eu voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. A auditoria decidiu por conhecer e negar o aprovimento ao recurso interposto pelas empresas SEMI-SA e TSG, mantendo na íntegra as decisões constantes dos despachos 4.139 e 4.140, né? 4.140. emitido pela SGH, transferido para a condição de nativo, registro para a elaboração dos projetos básicos, PCH, Estribo e Vassoura.